E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é o RobsonPyro45, galera, hoje eu venho fazer um anúncio aqui muito especial pra você que tem PS4, você que precisa fazer mods nos seus jogos de PS4, você que quer colocar um código no seu jogo eu venho trazer pra vocês aqui hoje novamente o anúncio deste programa maravilhoso aqui, que é o Save Resort Ok galera, o que é o Save Resort? Vou explicar pra vocês comentários básicos somente pra você entender um pouquinho pra você colocar códigos nos seus jogos de PS4, no Save Game, você precisa ter este programa, por quê? Porque o Save, ele vem com um bloqueio, uma trava a qual você não consegue, como nos jogos de PS3 como a gente fazia mods nos Save Games de jogos de PS3, já no PS4 não Então você precisa deste programa pra você ter acesso ao Save Game E esse Save Resort, galera, ele já vem com vários códigos para vários jogos Vou mostrar um pouquinho aqui pra vocês, abrindo ele, dando dois toques sobre ele E aqui vocês vão poder ver um pouco do funcionamento dele O que você precisa, galera? Eu não vou fazer um tutorial aqui, mas aqui eu estou mostrando um pouquinho pra vocês Em breve eu vou fazer um tutorial, você precisa colocar o Save Game do seu jogo O qual você quer modificar, vamos dar por exemplo, eu estou com o Save Game aqui no pendrive do Resident Evil 7 Você coloca o seu pendrive no seu PS4, tá bom? Formatado em FAT32 e entrando nas configurações você vai encontrar o arquivo de memória Onde você vai poder passar o seu Save Data para o seu pendrive Feito isso, você vai trazer ele para o seu PC Já com esse programa Save Wizard escalado, totalmente certo E você vai clicar em OK Feito isso, galera, olha aqui Aqui ele já textou Já viu que o meu Save está no pendrive Como vocês podem ver aqui, Resident Evil 7, certo? Aqui você dá dois cliques sobre ele E vai ter essas três opções Tem o Auto Save, o Save de Sistema e o Save Manual O Save Manual é quando você mesmo vai lá Usa lá a fita a qual você precisa na máquina Para poder fazer o seu Save Manual Esses outros são os saves a qual quando você está em determinado local do cenário Ele já faz um Auto Save para vocês, ok? E aqui, galera, como vocês podem ver Se eu clicar duas vezes, por exemplo, aqui no Auto Save Ele vai abrir E vai me dar vários códigos que já vem nele Deixa eu só abrir aqui para vocês verem Olha aqui para vocês verem, galera Reset Playtime Reset Restart Reset Item Box Reset Salud Aqui, ó Daí tem mais essa outra opção Você clica, ó Aponta a coisa e vai aparecer Olha só Max Itens Olha só, galera Tudo isso daqui, ó Estão vendo? Tem muita coisa, galera Muita coisa mesmo E são para vários jogos, galera Não é somente Resident Evil 7, não Se você colocar aqui, ó Em Show All Você vai mostrar todos os jogos que tem códigos aqui, ó Olha para vocês verem Olha quantos jogos Talvez aquele jogo que você esteja jogando Você precisa de dinheiro no jogo Alguma coisa Olha aqui para vocês verem É uma lista enorme de jogos que tem código Fora isso, galera Deixa eu falar mais um pouquinho para vocês Como eu gosto de fazer os meus mods próprios Você vai precisar do Civil Wizard além Para fazer isso daqui, ó Você clica o direito sobre o Save E vai ter essas outras opções aqui Vindo em Advance de Mod Ele vai abrir E ele vai me dar o Save já aberto Onde eu vou poder fazer as minhas próprias modificações, galera Eu não gosto de usar os códigos que já tem no Civil Wizard Eu gosto de fazer os meus próprios códigos Então se você é uma pessoa que gosta de fazer mods assim como eu Você vai poder ter esse acesso aqui, ó Olha só que maravilha, galera Aqui você vai poder encontrar os valores Vai poder encontrar personagens e tudo mais Assim você querendo, tá bom? Tem como você exportar Tem como você colocar o local onde você deseja ir E tudo mais, galera Então você precisa ter esse Save Wizard Agora eu quero tocar num ponto muito especial Você pergunta como eu posso ter esse programa Galera, esse programa só existe pago Você precisa ter uma chave de acesso para poder ter o funcionamento do Civil Wizard O programa em si, galera, assim como eu abri aqui Ele é grátis Você pode ter o programa Mas para poder funcionar, para você ter um funcionamento dele Você precisa ter a chave de acesso, tá bom? E aqui no Brasil, galera, nós temos Alguns vendedores Mas eu vou falar para vocês Só existe um vendedor E é vendedor legalizado Pelo Civil Wizard para vender aqui no Brasil E foi com ele que eu comprei o meu Civil Wizard Então, galera Eu vou estar mostrando aqui para vocês agora A página do vendedor Tá bom? Eu estou mostrando somente algumas coisas para vocês Olha aqui Essa aqui é a página dele no Mercado Livre, tá bom? É onde eu comprei Eu posso falar para vocês Eu assino embaixo O cara é muito bom É um bom vendedor Vocês vão ver mais coisas aqui Olha só Save Wizard Vou estar mostrando mais coisas para vocês aqui embaixo Características Ele deixa tudo certinho para vocês Olha só Para vocês verem Características Save Wizard Descrição Olha aqui Tudo especificado Atenção Na hora da compra Escolher a forma de pega Como retirar Tudo isso foi o que eu fiz também Ele dá um suporte muito bom para vocês, galera Assim que você envia uma mensagem ali Perguntando se você pode tirar suas dúvidas também Tudo isso você pode fazer Tudo aqui Você pode ler tudo Você vai tirar suas dúvidas Olha aqui Olha o que eu falei para vocês Observação Somos os únicos com revenda autorizada, galera Pelo desenvolvedor do programa Aqui no Brasil Faça uma compra segura E que tenha um bom suporte pós compra Olha que maravilha É o que eu tinha falado para vocês Adianta você comprar talvez Um Silverizard aí No mercado livre Com outro vendedor Talvez mais barato Mas você não tem um suporte pós compra Vamos supor, galera Fazer um exemplo Você compra lá um Silverizard A pessoa entrega para você Por exemplo A chave de acesso E sabe o que acontece? Depois que acontece algum problema Você acaba não conseguindo Mexer em alguma opção Você tenta conversar Ou tenta pedir alguma ajuda A pessoa não está nem aí para você E eu falo isso para você Porque eu já precisei Ter um suporte pós compra E ele estava pronto Para me ajudar, galera Inclusive, como vocês sabem Eu estava sem PS4 agora Há esses tempos atrás Há esses meses E eu perdi a minha chave de acesso E eu falei Meu Deus Eu vou ter que comprar novamente E eu conversando com ele E ele procurou lá E ele achou todos os meus dados E achou a minha senha Por quê? Porque ele é um vendedor A qual ele trata bem Os seus clientes E ele guardou todos os meus dados E junto tinha a chave de acesso E ele me passou novamente Se fosse um outro vendedor Sabe o que ele faria? Ele ia falar assim Ah, você vai ter que Infelizmente comprar outro Ele não estaria nem aí Mas ele não Ele falou Não, esse aqui é de você Esse aqui é seu Ele pegou e me mandou novamente E eu pude instalar novamente No meu PC Então, galera É isso que eu falo para vocês Se você quer Um programa de qualidade Para você ter um suporte Pós-compra Então, é somente com esse vendedor aqui Galera, olha aqui Você pode fazer a sua pergunta Aqui, ó Ele logo responde Tá bom, galera? Faz a sua dúvida Que você tem Você pode vir aqui Perguntar Tá bom? Qualquer dúvida Também você pode perguntar Para mim aqui no canal Que eu vou estar Vou estar falando para vocês Eu estou dando para vocês Esse Fazendo esse vídeo Aliás, para vocês Porque eu sei que muita gente Quer ter um programa Para poder colocar esses códigos No seu jogo De PS4 Então, esse aqui É o melhor vendedor Tá bom, galera? Vocês podem entrar aqui, ó Olha só 440 vendas Nos últimos 4 meses Aí você pode Olha aqui também, ó Entrega os produtos Dentro do prazo Olha que maravilha, galera Onde você vai encontrar isso? Não encontra, galera Vocês sabem que tem Muitos golpistas Muitas vezes Mas ele não Olha aqui também, ó Entrega os produtos Dentro do prazo Aqui é o vendedor Aqui é o vendedor, ó Exatamente o código Que já vem nele Que são muitos códigos Tá bom, galera? Espero que vocês Tenham entendido o vídeo Que vocês tenham gostado Na descrição Eu vou estar deixando Um link aqui, tá bom? Da página dele Do Mercado Livre Para você poder fazer A sua compra Tirar a sua dúvida com ele E tenho certeza Que você vai gostar Tá bom, galera? Muito obrigado a todos Que assistiram E até o próximo vídeo Falou!